Mereja, vós sabeis que os tempos estão chegando. Firmai os vossos passos de Camanácea, para que não desvieis de Canaá Subirquévia, e nem venha perder a coroa de vossas vidas. Outra coisa que o Senhor me mostrou, é que vai haver uma tríplice aliança de três grandes religiões, que eu não vou dar o nome, para evitar problemas. São três poderosas religiões. Ele me disse, capital A, capital B, capital C. Quando essas três denominações religiosas, religiosas, fizeram a tríplice aliança, no outro dia, é no outro dia, palavra dele, né? Eu tiro a minha noiva. Muitos encaram aqui, terá tu ir a vossulharia com poucas esperanças. E já não se lembram mais das começas, mas eu falo assim, e digo, persistir, igreja minha, eu estou convosco até a consumação dos céus. Então, matando a vossulharia, estou vindo para arrematá-los. Adoro, matando a vossulharia, carinha da vantulha. Eu vos consolo com o meu Espírito nestes últimos dias da terra. Vigiai, igreja minha, acaltei-vos, mantenho com a vassulha. Olhar para mim, lhe toca na vantulha da vassulha, porque eu vos amo e tenho cuidado de vós. Oh, igreja minha, eu falo convosco desta forma, porque sou o teu Deus e me lejo por vós. Assim diz o Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui a esse canal. Os últimos vídeos que eu fiz aqui foi com relação ao acordo de paz lá em Israel. É necessário nós olharmos para lá. Olha só que interessante, algo muito forte que está acontecendo em Israel nesse momento. Talvez você não tenha parado para prestar atenção e algo passou desapercebido, que é o tratado de paz que foi assinado recentemente. Ele é oficialmente chamado de tratado de Abraão. Em homenagem a Abraão, o patriarca das três principais religiões abrahâmicas do mundo, que é o judaísmo, islamismo e cristianismo. Essas três religiões, elas consideram Abraão como o pai da fé. É inquestionável. Todos, em comum acordo, concordam que Abraão é o pai da fé. Existe uma aliança onde o Papa está como cabeça e coordenando para que tudo venha acontecer um acordo chamado Tripsi-Aliança, que seria a unificação e a parceria, o entendimento, conversas, relacionamento entre essas três religiões principais, judaísmo, islamismo e cristianismo. As três voltadas para um único comum acordo entre elas. Hoje há conflitos, hoje há guerras e nada se converge uma com a outra e nada tem relação uma com a outra. Algumas têm alguns pontos de vista muito parecidos, mas outras não. Umas creem que Jesus já veio, que é o fato do cristianismo. Os judeus creem que ainda não vieram, que ele não veio, creem que ele virá. O islamismo também não aceita Jesus. Então é necessário colocar todos em um comum acordo, em um conchavo, nessa aliança, buscando-se todo mundo a paz, a fraternidade. olha só o que foi dito pelo Papa logo no início desse ano, que era necessário um pacto global que nos eduque a solidariedade universal a um novo humanismo. Por isso, promovi um evento mundial que será realizado em 14 de maio de 2020. detalhe, não aconteceu. Por quê? Por causa do coronavírus. Não teve essa reunião, não teve nada disso. Onde as principais lideranças, principais lideranças religiosas estariam presentes. Não aconteceu por causa do COVID. este encontro histórico entre o Papa Francisco e o Grande Manso Nita, de Al-Azhar, Ahmed, Al-Tayed, começa a dar frutos. Eles se reuniram, tiveram conversas, reuniões entre todas as religiões. Não foi um evento público como aconteceria, mas esse encontro, essa reunião, veio a ter. O Comitê para a Fraternidade Humana apresentou em Nova York seu primeiro grande projeto. Este é uma homenagem a Abraão, a quem judeus, cristãos e muçulmanos veneram como pai da fé. Se chama Abram Family Homes, Acordos de Paz, Abraão, Abrahamic. essa união entre essas três religiões maiores do mundo em concordância de que Abraão é o pai da fé. Então, nada mais justo do que eu colocar o nome de Abraão para todo mundo. Um acordo de paz, de união e fraternidade entre as três principais religiões do mundo. Eles criaram um complexo que entregará uma igreja, uma mesquita e uma sinagoga que dividirão pela primeira vez um espaço coletivo para o diálogo entre as religiões. Busca aprofundar as relações interreligiosas e alimentar os valores da coexistência pacífica entre crenças, nacionalidades e culturas. entenda algo que está acontecendo muito forte o acordo de paz que tem sido assinado para algumas nações o acordo de paz que alguns já assinaram falta outros ainda assinarem mas que já está acontecendo um movimento muito grande e toda vez quando nós paramos para pesquisar algo há uma notícia nova que se encaixa com a outra quando eu vi isso aqui eu tive que correr para cá para gravar porque se encaixa perfeitamente com o acordo de paz intermediado por Donald Trump e o seu genro Jared Kushner considerado atualmente o judeu de maior influência em Israel considerado o homem de maior influência em Israel algo que talvez passou despercebido e muitas pessoas não perceberam enquanto muitas pessoas estavam olhando para Emmanuel Macron alguém nos bastidores estava ganhando força estava ali dialogando conversando a ponto do Donald Trump dizer se esse não conseguir trazer a paz para Israel mais ninguém consegue será que esse seria o candidato a ser um anticristo não sei mas ele é alguém jovem e que dialoga se tornou influência político poderoso e judeu não quero aqui fazer uma comparação de que ele seja assim como foi feito com Emmanuel Macron por outros mas há um ponto aqui para nós prestarmos atenção em cada detalhe a igreja do Senhor em breve irá subir em breve passará esses céus em breve irá romper só que enquanto isso não acontece estejamos atentos e olhando aos sinais vendo aquilo que Cristo tem dito para o seu povo para a sua igreja aquilo que está registrado ainda a palavra de Deus aquilo que a palavra do Senhor nos diz que irá acontecer em breve tudo isso se findará a nossa vida é rápida e passageira demais em breve tudo isso vai passar eu quero te pedir compartilhe esse vídeo com quem você conhece nos ajude a alcançar mais uma alma em nome de Jesus compartilha para que uma vida seja despertada para que uma vida seja alcançada através da palavra de Deus que tudo no seu tempo determinado irá se cumprir que não há nada que possa escapar da palavra de Deus porque essa palavra ela não voltará vazia sem antes cumprir o que o Senhor deseja fazer toda a palavra de Deus irá se cumprir muitas profecias se cumpriram e nós estamos caminhando para uma outra tão grande nos nossos dias no ano de 2020 estamos caminhando aonde tudo tem se encaixado tudo tem se encaixado e essa unificação entre essas três maiores religiões do mundo traz para nós um despertamento um sinal de desperta ator que dorme muito grande traz para nós um sinal de alerta muito grande então te peço compartilha com pelo menos mais uma pessoa e que vidas sejam alcançadas através da poderosa palavra de Deus que Deus abençoe sua casa sua família e toda sua parentela que Deus os guarde e os livre de todo mal em nome de Jesus muitos entraram aqui na atuíra mas com poucas esperanças e já não se lembram mais das começas mas eu falo assim e digo persistir igreja minha eu estou convosco até a consumação do céu estou vindo para arrematá-los adoram a matem a vossu e a carinha a vossu eu vos consolo com o espírito nestes últimos dias na terra vigiai igreja minha acalderai e vos manten com a vossu olá olá para mim aquilo que está para acontecer eis que nesta noite o meu anjo passei em vosso meio onde a vossa afirma nasce diante do meu nome de canabia no anjo de canabia no anjo de canabia porque eis que digo assim vou marcar a muitos de canabia com aquilo que vou fazer na tua vida e a tua história será amando como anastia mudada de um capítulo para o outro e tu vais dizer antes eu era assim hoje deus começou a morrer assim abastia portas que se fechar eu abro mas muitas portas eu fecharei também de que me andou forturas desmorarão de um dia para o outro como papel que vira cinza no fogo ásia xibiouba tubiadai teplatu que xemenekestia vós vereis anávia e sabereis que não é a boca do homem mas o espírito do senhor o teu deus na manu que ceia nessa noite no bicanai eu começo a tocar a mover marque de casso de résea lamadui um mês um mês sete no decorrente ano que está a vós para vivenciar um de plovia os sinais começarão a vir nobe de queve a nobla para batugnai mas também darei sinais no meio do meu povo muitas visões decai crianças que não sabem falar de canto comanai mas as mães vão entender de casso e de résea eu vou me mostrar e me revelar a muitos de uma forma esplêndida e especial visitarei nas caras da noite em sonhos e visões farei cirurgias no corpo físico na alma e no espírito e em muitos deixarei a marca para que o vosso médico homem veja o sinal e te pergunte quem é que te operou limita placanto e me recebe e se gostaram do vídeo inscreva-se no canal ative o sininho de notificações deixe também o seu like no vídeo que Deus em Cristo abençoe você e a sua família e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo